O Walnut. Esse floral aqui, ele é um floral maravilhoso para todas as pessoas que são muito influenciadas pela opinião das outras pessoas. E esse floral, inclusive, a gente pode usar em muitos momentos ao longo da nossa vida. É um floral que nos ajuda nos processos de adaptação. Ele nos ajuda em todos os processos de mudança, tanto mudanças da vida, como, por exemplo, mudança de cidade, mudança de escola, mudança de profissão. Para todas as mudanças da vida, esse floral pode nos ajudar, assim como para todas as mudanças internas. Seja uma mudança como a menopausa, como a puberdade, para as crianças e bebês é um floral maravilhoso. Por exemplo, quando está saindo os dentes, o desfraude, a criança, ela está... Enfim, né? A criança, ela é o... Quando a gente é bebê e criança, é o momento da vida que a gente mais está se transformando e se adaptando. Então, é um floral maravilhoso para todas essas mudanças, tanto externas quanto internas. É um floral que ajuda muito, também, a desenvolver a individualidade. Então, por exemplo, para as pessoas que querem fazer alguma coisa na vida, né? Digamos assim, uma pessoa, ela tem uma profissão, mas ela quer mudar a sua profissão. Ela quer construir uma coisa nova, né? Uma coisa diferente. Mas as pessoas ao redor, né? Os pais, os amigos, acabam falando para ela, Nossa, mas é meio arriscado, né? Será que não é melhor você continuar onde você está? E essa pessoa, ela acaba dando ouvidos ao externo, ao invés de confiar na sua verdade interna, né? Naquilo que ela tem esse impulso em fazer, essa vontade de fazer. Então, para todas as pessoas que querem trabalhar a sua individualidade, reconhecer, cultivar aquilo que é inerente delas mesmas, o walnut é um floral que ajuda muito, tá? Para trabalhar essa individualidade em todos os processos de adaptação às mudanças. É um floral maravilhoso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.